Na Vila Manuel Araújo, Nova Caxias, vizinhos da vítima observavam a movimentação. Daniel Mendes Lima, de 27 anos, morava sozinho e foi esfaqueado por volta das 10h20 da manhã. A ação criminosa teria iniciado ainda na cama de Daniel e terminou no chão. Ainda havia marcas dos pés pela casa. O suspeito, Marcos Pereira da Silva, de 22 anos, foi preso ainda na manhã do crime. A guarnição foi informada via Copom. Claro, alguém ligou o 90 que tinha um elemento correndo aí nas ruas do bairro Nova Caxias. A gente perseguiu, conseguimos pegar o elemento lá no quintal da casa vizinha da residência dele lá na Travessa João Viana, número 2110. Aí conseguimos pegar o elemento e a faca. Aí a gente conversando com ele e tal, ele confessou que nesse endereço aqui onde nós estamos agora, tinha furado um cidadão que anteriormente havia batido e cortado ele, até derrubado ele com uma pedrada. Aí, já na residência mesmo, veio informando o local do... acompanhando a gente, dizendo na rua tal, a gente chegamos até no endereço. Aí o vítima se encontra aí. Conversamos com o pai da vítima, que não deu boas referências de Daniel. E eu fazia dias que eu não andava por aqui, mas ele trabalhava de bico também, quando alguém arrumava para ele também. Mas só que ele também não era boa bico também não. Como assim, ele era envolvido com o quê? Não, que eu saiba... Só com droga mesmo. É, que eu saiba, que eu já vi muita gente falar, mas só que eu mesmo também nunca vi ele drogado também não. Ultimamente ele tinha contado alguma coisa para o senhor em termos de ameaça ou de algum problema? Não, senhor. Não tinha muito contado, não. Vizinhos não quiseram gravar entrevista, mas contaram que o crime teria ocorrido por acerto de contas, já que Daniel era usuário de drogas. Logo em seguida, o suspeito foi apresentado na delegacia do terceiro DP na Coab. Logo em seguida, o suspeito foi apresentado por acerto de contas,